Olá, neste vídeo vamos dar uma dica valiosa para as empresas economizarem fazendo a gestão adequada dos exames admissionais e demissionais no período de experiência. Esta é uma dica que a LT Soltech Soluções Técnicas tem para ajudar a sua empresa. A LT Soltech é especialista em gestão de segurança no trabalho e pode ajudar as empresas no cumprimento das normas e melhoria contínua dos processos. É importante compreender que o preço pago no cumprimento legal e melhoria do estabelecimento retornem um valor imensamente maior. Para ilustrar essa ideia, vamos falar sobre os exames ocupacionais, que são regulados pela NR7. Essa norma define que o exame demissional deve ser realizado em até 10 dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado a menos de 135 dias, para organizações graus de risco 1 e 2, e a menos de 90 dias, para organizações graus de risco 3 e 4. Cabe aqui destacar que a validade do exame é a partir de sua realização, e não da data de registro do colaborador. Sendo assim, a dica de ouro é que o período de experiência para empresas que tenham graus de risco 3 e 4 seja de 60 dias, pois assim, caso o trabalhador opte por não continuar na empresa ou não seja aprovado no período de experiência, não será necessária a realização de exame demissional, pois o mesmo ainda estará válido. Isso significa uma economia significativa para a empresa, que pode evitar custos desnecessários com exames que não são obrigatórios. Além disso, a empresa também garante a saúde e a segurança dos seus colaboradores, evitando possíveis doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho com processos adequados. Ah, é importante ainda esclarecer, que após a realização do exame admissional a empresa tem 30 dias para fazer o registro do colaborador, bem como o grau de risco é definido de acordo com o dimensionamento da avaliação de segurança do trabalho, conforme determina a NR4. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo especial para ajudar sua empresa. Para mais conteúdo, se inscreva e siga nosso canal, compartilhe para ajudar mais pessoas, deixe seu like e comentário. Gratidão pela sua atenção.